Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Pedro Luiz da iSpeak. Hoje nós veremos a diferença entre I have a cold, I have the flu. Vamos lá, quando nós dizemos I have a cold, você está apenas resfriado, uma gripe de leve. Porém, se você dizer I have the flu, você está falando que você realmente está gripado, está até com febre. The flu porque vem o quê? Influenza. Principalmente agora que todo mundo está preocupado com H1N1, H1N1. Vamos agora saber falar direitinho a frase em inglês, tá bom pessoal? É isso aí por hoje, até mais!